Música Olha só, nesse momento o investigador Fernando Tomás, caso de estupro, esse torcedor do Flamengo foi preso aí Calma rapaz, e rapaz, o do Flamengo fica né, é esse outro aqui do estupro O que que o senhor tem a falar a respeito dessa acusação aí senhor? Procede, fala de boa pro Romário aí Procede não né Por que foi? Estão levantando um falso contra o senhor é? É O que teria motivado o senhor ser preso aí? Você não tinha tomado conhecimento a respeito disso? Hein? O senhor tá arrependido? Só inocente? Eu tô Inocente Tá aqui, esse cidadão sendo acusado aí de estupro aqui na cidade de Bacabal Nesse momento o investigador Rogério, juntamente com o investigador Fernando Tomás e o investigador Eduardo Aqui no plantão Veneno O flamenguista não tem nada a ver rapaz, tá aqui, mas ele está no ar condicionado no número 15 Não tá muito sofrido porque aqui fora tá calor E lá dentro o flamenguista tá só curtindo a cheirosa E daqui a pouquinho ele vai saborear o bandeco aí do governador Flávio Dino né Nesse momento O idoso aí vai agora Descer para a unidade prisional de Piratininga aqui em Bacabal Vai ver o sol nascer quadrado Saboreando aí o bandeco do governador Flávio Dino E aí esse mandado de prisão por conta de um crime de estupro Que ele teria cometido aqui na cidade de Bacabal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto